E galera, voltando aqui pro canal, pessoal, com mais um vídeo Vamos dar uma olhada hoje aqui Na última performance do Messi, beleza? A parte daquele jogo ontem, cara Que aparentemente ele foi muito bem de novo Assim, não preciso nem falar, né, cara Isso já é redundância Mas ele ganhou o prêmio no começo do jogo e tudo Vamos dar uma olhada Espero que vocês tenham curtido Se quiser continuar vendo o vídeo do Messi aqui no canal Deixa aquele like aqui embaixo, por favor, que é muito importante E eu queria falar pra vocês também, cara Que isso é um vídeo novo no nosso canal secundário lá Eu dando uma olhada na parte do Flamengo Que foi um chocolate bizarro O time do Flamengo tá jogando muito bem Se você quiser ver um canal voltado mais pro futebol brasileiro Que eu faço Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição Enfim, foi falta, né? Vamos ver aqui Passezinho ali, lateral Olha o Alba passando sozinho Bela bola Cruzamento também A bola voltou agora pro Messi Tentou a jogadinha Perdeu a bola Boa jogada agora Sofreu a falta, não Sobrou no Dembélé Bela jogada do Messi, né? Ele deu aquele driblezinho E o Dembélé tava impedido Enfim Tentou uma bola agora ali Bela marcação Uh, cruzamento agora no escanteio Bela cabeçada Agora Tentou uma jogadinha Não tinha espaço, né? Não tinha espaço nenhum Nossa, tentou uma tabelinha com o Grisma ali Nossa Cotovelada no nariz do Grisma, hein? Caraca, ó Olhando por esse ângulo Leio o replay Tô velado no nariz do Grisma Enfim Tocando pra trás agora no Busquets Messi quase desmaiando ali Bela jogadinha Belo passe pro Messi Sofreu de novo a falta Clara, né, pessoal? Clara Não precisa nem ser Muito especialista pra marcar essa falta, né? Vamos ver Já tinha o maluco deitadão ali Quase Tinha o maluco deitado Pra evitar o chute debaixo da barreira, né? Passezinho foi ruim Agora ali no Pedri Nossa Aí tu deu bola ali, irmão O Messi Então vamos lá Vamos dar uma olhada de novo Essa canetinha aqui Que foi maravilhosa Essa canetinha Olha lá, ó Nossa Simples, né? É simples Não é inventando nada É fazendo feijão com arroz, irmão Tentou meter mais uma agora, eu acho, hein? Tentou marcar ali Toque no meio agora no Busquets Partindo pra jogada individual Tocando no 10 Teve uma chance aqui agora também Pegou mal Um passezinho horrível Enfim, o joguinho tava complicado, né? 30 minutos aqui Sem muitas jogadas perigosas aqui com o Messi Mais alguns lancezinhos aqui Tocando pro lado Tentando ali pela direita Ó, dentro da área agora Tentou girar O time do Valladolid Tá fechando bem os espaços E aí o passe do Dembélé Putz Bolão do Dembélé, hein? Passe sensacional Bela recuperação ali do Dois se jogando na bola, né? Enfim Tocando no Griezmann Essa jogadinha aqui Foi cortando, foi cortando, foi cortando Foi cortando todo mundo, né? Até que ficou sem espaço Difícil Tá complicado essa parte Primeiro tempo complicado, pessoal Na moa Difícil esse primeiro tempo aqui Sem muitas jogadas perigosas Tocou ali no Dembélé Ó o Jordi Alvo aparecendo sozinho ali também na esquerda Tocando no Busquets Mais uma falta Bola bateu na barreira Hum, nossa Que passe sensacional pro Alba O Alba sempre parece sozinho, né? Impressionante Caramba, cara Enfim De novo no Jordi Alba Boa interceptação do zagueirinho ali O Messi tentando brigar Bom Boa Bom bote ali em cima do Messi, né? Difícil de dar esse bote E aí finalmente o Messi arriscou alguma coisa, né? Defesa do goleiro Mas finalmente o Messi arriscou alguma coisa E aí o Dembélé Nossa Defesaça Caraca Que jogada aqui, pessoal Ainda teve a chance ali o Griezmann Pena que não conseguiu fazer, né? De novo o Jordi Alba O Messi tentando driblar Bela jogada defensiva também, né? O time do Valladolid tava focado, cara Essa falta aí Olha lá, ó O cara tem que segurar o Messi, né? Não tem jeito, pessoal Mais uma chance Bateu diferente agora o Messi Ele tentou bater mais forte, né? Nossa Ô o Alba Perdeu a chance, cara Nossa Que bolão de novo pro Alba Cara, o Alba tá todas as jogadas E ele tá aparecendo sozinho Impressionante Caramba Essa bola foi muito perto, hein? Pedri deixou pro Messi Quase, mano 73 minutos Ainda tava 0x0 Ainda tava 0x0 Tentou girar uma bola ali Não deu Nossa Recuperou uma bola ali Legal O Pedri, né? E depois o Messi Não teve muita Não tá tendo chance pra chutar, né? Muito difícil o chute, cara Finalização da jogada Enfim 80 minutos, cara Trabalhando aqui com o Dembélé 85 85 Tava 0x0, mano Tentou uma jogadinha com o Dembélé Não deu Tinha o maluco do Valladolid Que foi expulso, né? Belo passe Ah, aí o Barçal Ela fez um gol, mano Mas não apareceu o gol Caraca O Messi não deve ter sido Nenhuma participação, né? Mas acho que foi o gol Do Dembélé aqui Vamos dar uma olhada No gol do Barcelona Que eu fiquei curioso Mas olha só isso aqui De novo, mano De novo, cara Na moral Eu vou parar de falar Assim King of the match Lionel Messi Eu vou parar de falar Vamos ver o gol Do Dembélé Vamos ver o gol Do Barcelona Que eu tô muito curioso Ó, rapaziada Esse aqui Que é o lance do gol A bola sobra Para o Dembélé, né? Ele enche o pé Caramba, cara O Dembélé aparecendo aí Clutch no momento E muito importante, né? Pegou de primeira De canhota Golaço aqui No sofrimento, né, pessoal? Enfim, cara Bela parte do Barcelona E uma parte daqui Queria dar os parabéns Para o Valladolid também Porque eles Aparentemente Fizeram uma Uma partida sensacional Aqui, né? Conseguiram segurar o Barcelona Até os 90 minutos, cara Né? E assim Bem organizadinho O Messi quase não teve Nenhuma oportunidade Eles conseguiram realmente Fechar os espaços Enfim, pessoal Mas é isso Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Se você curtiu Deixa aqui aí seu like Por favor Não esquece de dar uma passagem Do nosso canal secundário lá Que é muito importante E é nóis, pessoal Tamo junto Grande abraço Valeu E até o próximo Tchau 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 Tchau